Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês estejam bem e hoje o assunto é muito importante nesses tempos em que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo e nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto, que nos traz uma pergunta. A Casa Espírita está realmente dentro de você? E para conversar sobre isso, nós convidamos o palestrante espírita Jader Caelo, da Casa Espírita Fraternidade Cristo Redentor de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Jader. Olá, Sheila, olá a todos que nos assistem, nos escutam pela Rádio Rio de Janeiro, nossos desejos de muita paz, grande bem. Jader, fala um pouquinho de você, você então é de São Paulo, né? A Casa Espírita Fraternidade Cristo Redentor fica em São Paulo. Fala um pouquinho para a gente da casa. Claro, a Casa Espírita, ela nasceu em São Paulo no ano de 1956. É uma história muito bonita, que aqueles que queiram conhecê-la com mais detalhes, convidamos a conhecer pelo site www.casadocristo.org.br. Casadocristo.org.br. A casa, ela nasceu pela vontade e o desejo de um casal, doutor Nelson Lobo de Barros, dona Matilde Rocha Barros, que alicerçaram interesses mútuos, porque, além de estarem casados, eles também foram recebidos com muito carinho por Chico Xavier, no seu tempo, pelas circunstâncias pelas quais passavam, e receberam orientações de Bezerra de Menezes, o Espírito Benfeitor, para constituir uma obra social na região do extremo leste da cidade de São Paulo, antigamente conhecido como Borda do Campo, porque aqui era roça, hoje já é periferia da cidade. E depois desses anos todos, a obra se desenvolveu, em 1971, já seguros de uma ampliação das atividades, mas desde então desenvolvidas lá atrás, desde 1956, eles resolvem ampliar o centro espírita, criando a fraternidade Cristo Redentor, que nada mais é do que um ambiente mais confortável, mais amplo, para receber as pessoas. Eu digo que a casa nossa, ela tem a grande vantagem, a grandeza dela, mas o desafio que ela nos traz é exatamente este, por ser grande, nos desafia a sustentá-la com maior esforço. Para termos dimensões, são 170 mil metros quadrados, são mais de mil assistidos circulando por semana, não agora na pandemia, mas numa semana normal, mais de mil pessoas circulam pela instituição, beneficiados por ela, direto ou indiretamente, são cinco projetos em conjunto com poder público e outros sete liderados por voluntários, além de várias atividades que a Casa Espírita, o Centro Espírita, realiza, especialmente nesse período de pandemia. Que trabalho fantástico! Então, 65 anos, uma data importante de aniversário esse ano, né? Pois é, 65 anos, rumo aos 70, firmes e fortes. É um trabalho muito grande, muito bonito, requer de nós muitos braços, muitos vínculos, e que fomos, no sentido bom da palavra, duramente testados pelo período da pandemia. Então, vocês têm esse trabalho social, né? Vinculado à Casa Espírita, Fraternidade Cristo Redentor, e tem o Centro Espírita, né? Com a chegada da pandemia, as casas espíritas precisaram se reinventar, e o Centro Espírita da Fraternidade Cristo Redentor tem feito um trabalho belíssimo, de forma online. Você poderia falar um pouco sobre esses trabalhos? No dia 15 de março, nós começamos a pensar o que fazer, né? Conversávamos entre nós, todos os tarefeiros da casa, no que fazer diante das notícias que, naquela semana, assombraram o mundo, né? A OMS anunciou o estado de pandemia mundial, e não sabíamos o que fazer. Me recordo, naquela sexta-feira, que foi a última reunião espiritual aberta a todos os visitantes, sem qualquer tipo de restrição, e desde o dia 15, dia seguinte, sábado, nós encerramos e fechamos a casa. E aí veio a pergunta, Sheila, o que fazer? O que desenvolver? O que, como buscar alternativas? Isso, para nós, pareceu um tanto quanto meio aos trancos e barrancos, porque não é fácil a gente parar e raciocinar da nossa vida pessoal e a vida que nós dedicamos ao ideal espírita, do que fazer. E algumas soluções foram surgindo. A primeira delas, que nós pensamos, foi aproveitar a página oficial do Facebook que nós já tínhamos constituída, criada, e que nós lá apenas divulgávamos comunicações muito breves. Informações sobre as palestras do mês, alguma mensagem de maior alcance, impacto, um vídeo de alguma informação extraída de algum site, coisa parecida. Então, vamos agora incrementar essa página e fazer dela o nosso campo de atuação. A primeira saída que surgiu, que é um trabalho que nós desenvolvemos, foi a vibrações das 22 horas. Nós seguimos alguns padrões estabelecidos por algumas entidades federativas, que nos orientam às 22 horas nos pararmos para vibrarmos pelo bem universal. E então nós realizamos isso. Nós então nos organizamos. Às 22 horas eu encontrei pessoalmente uma função de gravação ao vivo, fiquei pensando nos personalismos, naquela coisa de eu aparecer todo dia, como é que eu apareço, a visibilidade, meu jeito, como é que eu vou estar composto, descomposto, recomposto. E daí a solução surgiu. Vamos colocar a imagem de um quadro que nós temos da casa do Cristo Redentor. Primeiro para que as pessoas criem o traço de união, projetando na imagem aquilo que elas estão se ligando, a casa espírita. E em seguida nós vamos divulgando essa informação. Essa inspiração, eu vou dar créditos porque não é minha, é uma inspiração que veio do grande pioneiro espírita, doutor Gastão de Lima Neto, que foi um dos fundadores da Fundação André Luiz e realizava na Rádio Boa Nova, quando ela lançou em Sorocaba, as vibrações através da rádio. E era uma coisa encantadora, a fala, o modo de ele se expressar, a leitura de uma mensagem, depois a interiorização, intercâmbio, e assim realizamos. Todos os dias, até que buscássemos outras alternativas que viessem em conjunto. Logo em seguida pensamos, é preciso criar palestras. E aí surgiu o desafio das ferramentas. Quais ferramentas usar, quais desafios podemos fazer? As primeiras nossas palestras foram feitas com tentativa e erro. Não se enganem, foi realmente tentativa e erro no primeiro mês. Então a primeira foi gravada em WhatsApp, nós convertemos isso em vídeo. Esse vídeo foi postado offline na página do Facebook, para quem quisesse assistir, na hora da nossa reunião, a seis horas, a gente posta lá o programa para apresentar, para subir, como o pessoal fala hoje, às 18 horas de todos os domingos. Depois pensamos, precisamos fazer palestras ao vivo, para dar a impressão de rotina, a boa rotina, porque senão fica monótono, aí é ruim. Então, nós nos organizamos e tentamos o Skype, o Skype teve limitações. Aliás, uma reunião que nós tivemos lá, que foi memorável, que pouco se ouviu, mas a boa vontade de todo mundo foi muito agradável, acompanhando. E mais adiante, nós então encontramos, e aí vem as coincidências que não existem na doutrina espírita, na nossa jornada como espíritos. Eu, pessoalmente, fui convidado a participar de alguns programas na Web Rádio Fraternidade, no Rio Grande do Norte, liderada pelo nosso grande amigo Tavares e a comunidade espírita lá de Natal. E eles usavam o aplicativo, e eu depois fui pesquisar a respeito desse aplicativo e descobri que ele é de graça, você dá para retransmitir pelo Facebook, você tem uma cota gratuita todo mês de 20 horas. Ótimo, vamos explorar isto. E desde então, mais ou menos meados de abril, abril, maio, nós começamos a fazer palestras online ininterruptas. Os dados que talvez todos possam trazer, porque realmente é de surpreender mesmo, é, as Vibrações em 22 horas, nós completamos em março 363 transmissões diárias, inclusive em Natal e Ano Novo. O Evangelho Semanal, nós realizamos todos os domingos às 18 horas e temos 50 transmissões até o dia 14 de março de 2021. O programa Fraternidade, que a rádio é responsável dentro da grade da Rádio Boa Nova de Guarulhos, em São Paulo, ela apresentou 45 programas inéditos, através de uma gravação prévia que nós jogamos para a rádio e ela divulga na hora do nosso programa ao vivo. A equipe acordava muito cedo, rumava para Guarulhos, era muito gostoso, mas a pandemia veio e a rádio, o que que faz? Pedimos instruções e o pessoal da rádio, gravem e compartilhem o arquivo com a gente. Então, nos desdobramos aqui, agora segundas às seis da tarde, seis e meia, nos reunimos, gravamos, estamos com um estudo inédito de ato dos apóstolos e também fazemos todos os meses, no terceiro sábado de cada mês, a higienização dos lares virtual. Foram dez transmissões ao longo desse período, porque há uma por mês. Além dessas ações, eu gostaria apenas de registrar para mostrar o quanto nós temos atuado nesse período, né? Nós temos também a assistência espiritual que ocorre em outros dias, quando os protocolos nos permitem retornar à atividade presencial limitada, com restrições. Nós iniciamos no mês de novembro o atendimento fraterno online, que é uma coisa que muita gente precisa, né? A pessoa acessa um formulário, agenda um horário e um dos nossos colaboradores entra em contato com ela para ouvir e ser ouvido também, porque acho que é uma permuta de aprendizados. curas e radiações todas as quintas, virtualmente às 20 horas, vibrações coletivas às quintas-feiras online, terapia comunitária, segundas às 20 horas, tudo virtual, gente. Pelo WhatsApp, através do Google Meet, através do Skype, magnetismo e assistência fraterna online, TAC, que é um atendimento voltado aos trabalhadores, GM também, P3AT, que são siglas de tratamentos voltados aos trabalhadores e alguns casos graves e encaminhados de assistidos que estejam passando por dificuldades físicas e espirituais, o P3AT online, o P3B, que é uma atividade voltada à desobsessão diária, assistência à família, onde ocorrem reuniões virtuais todos os domingos, o evangelho de desobsessão às 20 horas virtual, higienização dos lares, já disse, SOS Acolhimento, que é um trabalho de espiritismo à luz da psicologia, todo primeiro domingo às 10 da manhã, escola mediúnica, escola de aprendizes, estudos das obras básicas de Kardec, reuniões de mocidade, pré-mocidade, vibrações pela vida, onde às seis horas nos conectamos para vibrar pela vida em favor dos espíritos que estão sendo sempre sitiados, principalmente na pandemia, pelo suicídio. Até o coral da nossa casa descobrimos que eles estão se reunindo online para fazer os seus encontros para preces e orações, e o grupo Unidos por uma nova era da terceira turma da escola de aprendizes da nossa casa, e uma notícia maravilhosa nossa, que iniciamos online esse ano, a 50ª turma de escola de aprendizes da casa. Então, assim, para aqueles que estão engajados na atividade virtual, para aqueles que compreenderam o que a pandemia, o que este momento estava nos indicando, nós não paramos, e pelo contrário, nós temos produzido muito, nós temos trabalhado muito mais do que o normalmente nos colocaria a trabalhar. Então, tudo isso tem sido feito e as atividades online não pararam até o presente momento, e elas têm produzido muitos, muitos bons resultados. Que fantástico a quantidade de trabalho que vocês têm produzido mesmo em período de pandemia. Para termos de estatística, só para vocês terem uma ideia, quem escuta, nós fizemos um cálculo e as nossas atividades online, elas somam 22 dias ininterruptos de horas produzidas durante um ano de pandemia. São 22 dias de horas realizadas de atividade virtual, das mais variadas possibilidades que podemos imaginar, sem contar as atividades dos grupos restritos, cursos de espiritismo, grupos de trabalho, reuniões mediúnicas e atividades espirituais à distância, vibrações à distância. E como é que as pessoas têm esse sentido, Jader? Estando em casa e passando por todos esses trabalhos, atendimentos, trabalho voluntário, porque tudo isso é trabalho voluntário, né? O médium. Como é que tem sido o retorno? As pessoas estão conectadas? Como é que tem sido a questão da fé e a questão realmente do sentimento com relação ao amparo espiritual? Está tendo muita diferença do trabalho das pessoas irem na casa espírita e as pessoas estarem sendo atendidas via online, virtualmente? É, nós tivemos que, entre aspas, vender uma ideia que nós acreditamos ser a ideia mais sensata para o momento. O momento nos pede uma atitude kardeciana, uma atitude de bom senso. As estatísticas da pandemia não arrefeceram, não diminuíram, os casos são muito graves, acontecem, e precisávamos manter um certo controle em relação a isso. Quando começamos na pandemia, confesso que nós esperávamos que fosse algo semelhante à década de 2010 do H1N1, fosse algo tranquilo, uma vacinação ampla e resolvimos o caso e voltávamos braços juntos cantando pumbayá. Mas não foi desse jeito. Nós tivemos que enfrentar dificuldades, resistências, muitas pressões de grupos pelo retorno às atividades presenciais, porque também essa pandemia, Sheila, gosto muito de uma frase de um professor meu, a pandemia, ela não veio dizer quem é mais ou quem é menos, ela veio apenas revelar o tamanho real das pessoas, quem tem atitudes de grandeza ou quem ainda demonstra uma pequenez perante a grandeza da doutrina dos espíritos. E a partir dela, nós buscamos informações para nos embasar, particularmente eu, para entender o momento, né, e encontrei particularmente justificativas plausíveis a respeito dessa situação e de que poderíamos encará-la dessa maneira como estávamos fazendo. Então, auxiliamos da melhor forma possível, houve iniciativas muito teimosas de algumas partes para o retorno às atividades presenciais, mas naturalmente elas foram vencidas pelos fatos. E a doutrina espírita é uma ciência que tem como função observar os fatos. E os fatos se impunham de maneira muito grave, principalmente quando começaram a acontecer, na segunda onda, desencarnações de parentes e familiares e amigos ligados a trabalhadores e tarefeiros da casa. Porque uma coisa, Sheila, é você ver a estatística na site, no jornal, falando de tantos que estão indo embora. Outra coisa é você descobrir que o seu primo, que o amigo da sua amiga do colégio, que a sua professora, que o seu irmão, que a sua mãe, está desencarnando. E aí vem o teste, nos coloca no chão e diz, quão espírita é você para compreender agora o verdadeiro sentido da morte. E tem sido uma grande consoladora mensagem essa informação, porque ela desperta nos corações perspectivas e visões muito mais seguras a respeito do que estamos fazendo. Os resultados têm sido muito bons, todos se sentem confortados, todos aguardam ansiosamente quando vamos entrar online. Quando não entramos online no horário, pedimos desculpas, porque muitas pessoas estão esperando e perguntam, não vai começar? É daqui a pouco, não é? Você pode colocar, por exemplo, nas vibrações às 22 horas, nós queríamos uma reciprocidade com o público. E pensamos, como é que a gente pode substituir um trabalho que há muitos anos na Casa Espírita é feito, acho que a sua Casa Espírita ou outra casa realiza, que é os papeizinhos das vibrações. Como é que substituir isso? Como é que vira a caixinha para mudar esse conceito? Vamos lá. Vamos colocar os nomes nos comentários das publicações durante as vibrações. Vocês coloquem os seus pedidos nos comentários. E isso substitui os papeizinhos, porque os nomes são encaminhados para as atividades de vibração dentro do campo dos tarefeiros da casa. E nas vibrações, nós criamos uma grande cadeia de sentimentos, de vontades. Nós sentimos isso. É perceptível para nós a reciprocidade, o carinho e os resultados. Recebemos o áudio, recentemente, de uma pessoa que estava em estado muito grave em hospital, mandou o áudio no dia seguinte às vibrações que foram realizadas em conjunto com terapias de cura, e nós tivemos a notícia de que ela melhorou, o estado dela melhorou. Não posso dizer, e não posso aqui gravar na pedra, Sheila, que os nossos trabalhos têm realizado curas, sinais evidentes, mas mantido a fé, guardando a esperança, conforme diz Paulo de Tarso, e isso certamente esses encontros têm promovido. Têm promovido uma forma de estarmos juntos, ainda que distantes. A cadeia de sentimentos que se transformam nas casas físicas, os médios percebem. Cria-se uma verdadeira rede elétrica, semelhante a uma rede elétrica, onde as vibrações fluem no circuito fechado e se ligam ao dínamo principal, que é o centro espírita, ao qual nós vinculamos em pensamento. Isso está patente e demonstrado nas literaturas espíritas, principalmente nas obras de Kardec e André Luiz, de quando nos sintonizamos em pensamento, criamos uma cadeia fechada muito intensa de vibrações, e elas circulam com franqueza. Se o sentimento é sincero. Se não for sincero, não há engajamento. E acho que o engajamento, e os dados demonstram, por exemplo, no segundo semestre, o aumento de pessoas que continuaram assistindo nossas transmissões foi de 15%. Então, em vez de queda, nós tivemos aumento de participação de pessoas assistindo vídeos. Mesmo que seja um trecho, mesmo que seja um instante, um momento, isso faz com que as pessoas se sintam menos sós, se sintam menos isoladas. Porque uma coisa é a solitude que estamos todos convidados a viver nesse momento. Uma coisa é se sentir-se só, na solidão, mesmo estando com pessoas em casa que não vão dar apoio o suficiente. Então, nós temos atuado em várias frentes. Há muitas pessoas que sentem saudade. Nós sabemos da experiência física. Mas aí nós lembramos uma questão no livro dos Espíritos, que esses dias eu topei com ela em um grupo de estudos, que estamos estudando isso. Que é uma questão das mais simples que Kardec recebe dos Espíritos e que nos faz refletir muito sobre esse momento. É a questão 653 de o livro dos Espíritos, sobre adoração exterior. Kardec pergunta, a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? E os Espíritos respondem, a verdadeira adoração está no coração. Ao longo das perguntas nesse capítulo, meus amigos, os Espíritos vão repetir mais de uma vez essa informação. De que o sentimento, a sinceridade, da prece, da adoração, da entrega, da conversa com Deus, é do coração. A verdadeira vontade não está necessariamente num local, numa circunstância, num momento. Está dentro da gente. Está no coração. E eles completam dizendo, em todas as vossas ações, imaginais sempre que o Senhor vos observa. Então, é exatamente isso. Nós somos observados, somos observados por uma multidão de testemunhas, já diz os escritos. Então, esta informação nos dá consolo de que se estamos na nossa casa, com um sentimento e boa vontade equivalentes ao que faríamos se estivéssemos na casa espírita, certamente a mesma reciprocidade vai acontecer com os bons Espíritos. Eles estarão conosco. E o sentimento será mútuo e verdadeiro, como nós temos comprovações muito claras ao longo desse período. É interessante porque outra coisa, apenas não me estendendo, mas já para finalizar essa pergunta, um comentário de uma amiga minha valeu muito a pena. esse momento fez a gente repensar o nosso modo de fazer Espiritismo. Porque o nosso Espiritismo era muito, talvez frágil, até fraco, né? Algumas pessoas reclamam em torno da atuação na casa espírita, da atividade no Espiritismo, não é? E aí uma resposta que o Divaldo deu numa conferência foi fantástica. Quantas horas você gasta para dormir? Ele fez os cálculos. imensos, imensos, né? Oito horas por dia para pensar no ideal. Mas não é isso, né? A pandemia nos pede ainda um sono muito razoável, né? Quantas horas você gasta para trabalhar? E quantas horas você faz a doutrina espírita na tua casa? Então, por uma ou duas horas, você está reclamando por fazer essas uma ou duas horas dentro de uma semana inteira de atividades, outras que são tão mais importantes em questão de tempo quanto esta. Então, muitas pessoas tinham essa percepção de entrar na casa espírita, bater cartão e ir embora. Então, nós nos reencontramos no fazer espírita. Muitas pessoas se aproximaram de outras dentro da casa espírita. Esses laços, Sheila, esses relacionamentos que se estabeleceram, eles não são à toa. Eles são para enriquecer. Eles são para refinar. A doutrina espírita está passando por um processo de refinamento, penso eu, numa espécie de esquenta ou de preparo para a conclusão do seu bicentenário em 2057. Espero eu, Deus me permite, estar lá encarnado para admirar tudo isso. Porque esse refinamento é um processo de melhora em torno das atividades. Tem uma estatística que estávamos conversando aqui, de um grupo independente de espíritas que realizaram, e eles concluíram que a maioria das pessoas, quando se lembra da casa espírita, que dá mais saudade nesse momento é, primeiro, a atividade voluntária, seja qualquer uma, e o encontro com os tarefeiros. Uma das coisas que menos se lembra, se preocupa de prioridade, é a prece, é o passe. Isso é menor? Não, não é que é menor, não é o essencial. O momento de agora pede-nos algo muito essencial, que remonta o espiritismo de origem, o espiritismo raiz, o espiritismo em que, antes de mais nada, nós nos encontramos para nos amarmos uns ao outro, estimularmos esse amor recíproco, e isto virtualmente está sendo estimulado. Estamos todos trabalhando, e o trabalho voluntário aumentou muito, não é? E é um exercício também para a nossa fé. Não é porque nós não estamos indo na casa espírita que o trabalho tenha terminado, ou que nós estejamos sendo desamparados. Muito pelo contrário. Sim. Não é? O amparo se faz mais presente do que nunca. É uma orientação, né, de um espírito benfeitor, né, sobre as atividades espirituais, porque com a pandemia nós ficamos inquietos sobre o que a espiritualidade tinha a nos dizer a respeito, né? Se havia alguma diretriz a ser traçada, principalmente para os trabalhos da casa. E as diretrizes que começaram a ser dadas foram muito curiosas. Uma delas, que me permito dizer, e que é muito curiosa, inclusive, é a orientação do espírito, porque alguns grupos, e aí é importante nós esclarecermos que a casa não fechou literalmente, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. Do ponto de vista espiritual, continuamos a receber grande benefício da espiritualidade, conforme nós já dissemos um pouco no primeiro bloco, mas fisicamente também, porque as atividades parciais, que poderiam ser ainda desenvolvidas, respeitando todos os protocolos sanitários, continuaram a ser realizadas na casa. As atividades presenciais de reuniões públicas espíritas, é que ficaram bem restritas ao longo desse período, para nós preservarmos e prestigiarmos aqueles que frequentam nossa casa. E aí nós ficamos inquietos em relação a esta ausência, a este vazio, as pessoas vendo os salões da casa vazios, fechados, e aquela melancolia tomando conta, e um espírito benfeitor veio ao ouvido espiritual do nosso querido amigo dirigente da casa e disse, vocês estão em casa, e isso para nós é um grande ganho, sabe por quê? Porque vocês atrapalhavam muito. O pensamento de vocês era tão barulhento, que algumas reuniões mais sensíveis, de caráter mais intenso, tinham dificuldades de ser desenvolvidas, porque vocês acabavam incomodando a nossa atividade. Então é um fato bom vocês estarem recolhidos em casa, porque permitiram que as nossas capacidades de atuação melhorassem dentro da casa espírita. Nós pudemos ampliar o nosso campo de atuação. E é latente isto, Sheila, porque o campo de auxílio e de socorro tem aumentado muito. Isso é a percepção da área mediúnica da casa que é trazida para nós. Algumas pessoas, eu vou fazer uma grande explicação em torno do que eu estou dizendo. As pessoas podem se assustar pelo fato da nossa casa ser um casão, uma casa grande espírita, em termos de tamanho. Mas não se enganem, meus amigos, casa espírita estando de tamanho pequeno ou grande, ela tem os mesmos desafios. E se nós nos engajarmos, nós iremos promover toda a manutenção das atividades o melhor possível. Acompanho outras atividades de uma outra casa, na qual eu desenvolvi alguns trabalhos durante muitos anos, que é o Aprendizes do Evangelho. E nessa casa, Sheila, que tem uma linha de estudo diferente, mais espírita, ela buscou trazer temas com uma atualidade impressionante. Temas relacionados à questão que a sociedade tem reclamado, tem pedido a respeito da necessidade de repensarmos a dignidade das mulheres, em questão do preconceito racial. Temas estes que o Espiritismo não pode fugir, porque ele busca nos fazer refletir sobre a vida lá fora. O Espiritismo não é para refletir dentro da casa espírita. É para refletir e levar essa reflexão para o mundo lá fora, a realidade que nós vivemos. Em termos de reciprocidade, de retorno disso, o retorno tem sido muito bom. O que ocorre é que as pessoas foram convidadas a se reinventarem. Eu digo com muita graça que, se tudo der errado, nós podemos fazer uma rádio, um estúdio de TV, uma televisão, porque aprendemos a lidar com todas as inconstâncias que nós enfrentamos nesse período. É linha de telefone, é linha de sinal de internet, é a nossa conexão, é a conversa, o diálogo. Então, o momento nos pediu bastante flexibilidade, bastante capacidade de adaptação, bastante capacidade de compreensão. Há um texto que eu indico a todos que leiam, porque é muito engraçado. Os Espíritas, inclusive os que fazem pressão para voltar às atividades normais, utilizam de vários textos, tradicionalmente, de um pensamento anterior ao Espiritismo, onde não havia perspectivas desse tipo da atualidade. Mas lá na Revista Espírita, e eu vou me permitir aqui, é só recitar a fonte para quem tem interesse, na Revista Espírita, do ano de 1865, no artigo chamado Espiritismo e a Cólera, há um texto muito curioso. Allan Kardec recebe uma correspondência de um advogado que fala a respeito dos efeitos danosos de uma epidemia de cólera numa região do Oriente, na região da Turquia, onde hoje é a Turquia. E ele fala que, de maneira impressionante, os Espíritas que moravam na Turquia, e que já se correspondiam com Kardec, veja só, nos tempos de Kardec, eles se sentiam mais seguros em enfrentar a cólera do que os demais. E ele pergunta a Kardec, será que é por causa de obras dos Espíritos, é alguma coisa meaquimística, alguma coisa especial? Allan Kardec, em várias outras palavras, que eu não vou citar literalmente, porque não sei o texto de qual, mas ele diz basicamente o seguinte, tanto os Espíritas quanto os outros podem pegar a cólera. A segurança que os Espíritas têm é na certeza de que eles estão sustentando pelos alicerces da ciência. O que a ciência tem orientado a respeito do convívio dos turcos, os Espíritas estão seguindo rigorosamente, que são as orientações médicas, sanitárias, de higiene, né? Cólera, para os mais jovens, e para eu, talvez, seja uma coisa inédita. Mas para brasileiro, que já tem mais de 50 anos, não é uma coisa inédita, não. Convivemos durante muito tempo com a cólera. E a cólera só foi combatida com o quê? Com higienização, com orientação segura das autoridades sanitárias. Então, Allan Kardec, desde lá, já nos fala que a ignorância tem marcado o processo de assimilação, muitas vezes, de situações que, não compreendendo na sua completude, nós respondemos dessa maneira. E aí, Allan Kardec nos pede o quê? Conhecer, entender, comparar, julgar. Para, então, elaborarmos uma compreensão mais ampla. Uma mensagem de um dos fundadores da nossa casa foi exatamente nisso. Quem imaginaria que, na nossa época, pudéssemos fazer encontros virtuais com os baluartes da doutrina espírita, com o Chico, com o Divaldo, com outros personagens do Espiritismo. Ficaríamos muito gratos, mas não era possível naqueles tempos. Na minha cabeça ficou o pensamento insólito. Imagina ele puxando uma linha de telefone naquela época, na década de 70, telefone discado, para fazer uma ligação interurbana, que era caríssima, para a Bahia, e colocava o microfone ali no fone, todo mundo ouvindo o áudio do Divaldo fazendo uma palestra. É insólito. Hoje, não clique. A gente se conecta, a gente se relaciona. Temos que aproveitar ao máximo essa experiência, porque ela só vem a nos enriquecer. O distanciamento não nos empobreceu em momento algum. É um momento enriquecedor para nós. Porque essa experiência vai servir não para a gente, mas para as futuras gerações, que vão ver que o nosso comportamento foi extremamente coerente. Que espiritismo nós queremos legar para o futuro? Um espiritismo que se desesperou, se desandou, se desestruturou, ou um espiritismo que se manteve firme, austero, compreendendo com razão e fé as circunstâncias do momento em que viviam, assim como de todas as outras que vieram e virão. Então é isso que o espiritismo nos pede, uma atitude um pouco mais de grandeza, para revelarmos o tamanho da doutrina dentro da gente. Eu lembro quando a pandemia começou, eu postei no Facebook, e para mim o conceito já estava muito claro no meu inconsciente, pela minha leitura que eu faço do espiritismo, diga-se de passagem, que é uma leitura mais nesse sentido. Mas fui meio que apedrejado, me colocaram como Estevam ali na rede social. Mas enfim, a minha leitura foi prática, o espiritismo está dentro. Porque já começou um dilema na época em relação aos templos, fecha ou não fecha? Fecha ou não fecha? Deixa aberto, meio aberto, fechado, fecha ou não fecha? Eu falei, gente, o espiritismo não está circunstanciado no local, ou num momento, ou numa circunstância, o espiritismo está dentro. Se o espiritismo fosse uma feição pura, localizada num local, nós teríamos que fazer espiritismo onde, minha gente? Lá no Monte Curum Hatim, lá na região de Cafarnaum, lá no Rio Jordão, lá no Monte, no Orto. Imagina que tormento para o governo israelense. Receber um monte de gente de fora, peregrinos, para fazer cristianismo lá. Não, porque só aqui é a fonte e tal. Gente, a fonte puríssima, verdadeira, está aqui, é portátil, você pode carregar onde você quiser, aqui, a codificação, o livro, não é? Nós recebemos este momento com ferramentas poderosas para enfrentar este instante. E nós temos condições de enfrentar. Haverá o momento da volta. Haverá o momento da volta. Quando vier, e estivermos confortados, observando que a ciência nos coloca nos fatos de que o momento está seguro para retorno, retornaremos. e demonstraremos a grandeza do espiritismo que não se esmoreceu em razão de fatos que nos convidaram ao desvario, ao desequilíbrio, como aconteceu em vários outros momentos da história humana. É por isso que o espiritismo veio, para nos dar bom senso. Até nos acontecimentos que aparentemente são insolúveis, inexplicáveis. Tudo tem a explicação. E, Jade, quando nós voltarmos a trabalhar presencialmente, o trabalho online vai se manter, você não acha? A gente não vai abandonar o trabalho online, porque como nós aprendemos e quantas pessoas que não podiam ir na casa espírita e que agora podem cessar. Muitas pessoas não podiam ir na casa espírita por questões familiares ou por questões de distância, enfim, por inúmeras razões. E hoje em dia conseguem fazer estudos, conseguem encaixar os seus horários, porque fica ali à disposição no YouTube, na internet. De repente, aquele horário que ela ia presencial não poderia estar na casa e agora ela consegue assistir uma palestra, participar de um estudo. Então, acho que nada disso vai se perder. Tem uma experiência que eu passei no pessoal. Eu estava assistindo uma palestra, na verdade, assistindo não, eu estava dando suporte a uma palestra de domingo aqui online e recebi uma mensagem no particular dentro da página oficial da casa, pedindo ajuda para liberar o sinal para assistir a palestra. e a pessoa falava do Reino Unido. Ela havia nascido no nosso bairro, cresceu, se aprimorou, seguiu sua jornada e foi morar no Reino Unido. E lá nós temos uma limitação de liberação de acesso, porque a liberação de acesso da página normalmente é para o Brasil apenas. E aí eu fui descobrir que tem essa função lá dentro da página e eu liberei lá a função. Fique à vontade, vai assistir, aproveite. Então você veja que as conexões elas são as mais infinitas possíveis. Nós tivemos anteontem e ontem a cúpula do clima toda virtualmente feita pelos países. Quem poderia imaginar? É verdade. Acho que a grande vantagem desses encontros virtuais eles vão ser em relação a custo e benefício, não é? Por quê? Trazer alguém de fora nos demandaria uma logística impressionante. E a pandemia nos permitiu convidar pessoas que talvez financeiramente nós não teríamos capacidade de trazer ao nosso encontro. Então talvez essas possibilidades mais distantes e com encontros com temas específicos podem gerar essa possibilidade híbrida sim. Não estou dizendo que haverá uma situação de palestra presencial, agora virtual, presencial, virtual. Mas alguns instantes em que possamos fazer esse encontro virtual quando ele terá um significado maior. Certamente isso terá uma possibilidade muito boa sim. eu acho que sim. Nós voltaremos e estatisticamente na pesquisa que eu mencionei, a maioria dos espíritas acredita que sim. Essa forma híbrida vai ficar como atividade, como tarefa de casa para os centros espíritas. O braço social de vocês continua, né? A entrega de cestas básicas, respeitando o distanciamento social, os cuidados, mas vocês continuam com a cobra social, né? Isso. Nós continuamos com as nossas atividades parcialmente funcionando, não abandonando essas atividades porque elas são essenciais para muitas pessoas, né? Esse momento que vivemos abriu uma situação de pensarmos em termos de sociedade porque há muitas pessoas que com a pandemia ficaram desempregadas, estão passando necessidades, isso é imprescindível. E como é que você poderia orientar as casas que a casa de vocês tem tantos recursos, então como é que você poderia orientar quem gostaria de ampliar as suas atividades, né? Qual é a dica que você poderia dar? A dica que eu dou, minha gente, é acessar os vídeos na internet. Há vários tutoriais que é um nome chique para ensinar como fazer, né? Como fazer. Manual de Instrução, né? Então tá lá. Tem vídeos a respeito dos aplicativos, das receitas. Eu fiquei encantado uma vez que nós recebemos na nossa casa a nossa querida amiga Sueli Caldas Schubert. Ela veio na nossa casa e eu falei, nossa, dona Sueli nunca tinha recebido uma palestra presencial dela, né? Imaginei, será que ela vem e que ela vai falar? Eu imaginei já ela na tribuna falando e só. Ela me surpreendeu, minha gente, porque ela já mostrou o pendrive para mim. Filho, você coloca ali e me mostra, viu? Porque eu quero ficar vendo e ela é bem rigorosa. E, gente, você mostra ali no bom sentido, tá? Se ela estiver ouvindo, nosso abraço. Você coloca ali na tela, faz favor, porque isso vai ser exibido e eu quero estar acompanhando. Extremamente atualizada na tecnologia. Então, assim, sempre é tempo para aprender. A pandemia nos deu a oportunidade, nesse instante, de nós conhecermos um pouco mais sobre as possibilidades de tecnologia. Então, é assim, tem muita gente pedindo ajuda para os filhos, para os netos, em termos de tecnologia, de rede social, de conexão. Então, tem uma boa conexão de rede, né? Veja o melhor aplicativo que conecte as pessoas. Nós citamos alguns aqui, nem sei se deveríamos citar, mas, enfim, estão citados, portanto, mas aplicativos que... Não tem problema. Não tem problema? Não. Então, está tudo pago. Esses aplicativos permitem os encontros, nós usamos o StreamYard, que é um aplicativo que permite gratuitamente uma cota de horas para encontrarmos. Este encontro foi feito por um outro aplicativo. Então, faça tentativa e erro. Não tenha receio de errar. Este momento é nos permitido esse aprendizado com tentativa e erro para engrandecermos a atividade. Se fizermos isso, vai ser um imenso ganho. Algumas casas se resolveram com aplicativos que não precisam de transmissão ao vivo. São aplicativos fechados porque os grupos são pequenos. Então, o Google Meet ou o próprio Skype, você se conecta e juntos você faz um encontro virtual e é muito gostoso. Então, assim, são inúmeras as possibilidades. Na rede social, no YouTube, você tem vários vídeos de pessoas muito inteligentes te ensinando como fazer, como se conectar e tendo uma boa rede. E olha, uma outra coisa, que muitas pessoas ficam preocupadas. Ai, mas como é que eu vou ficar? E a minha aparência? E a luz, né? Porque todo mundo fala, eu queria ter um fundo de tela igual a do apresentador tal, cheia de livros, de obras de arte riquíssimas. Gente, a live, a pandemia, nos disse uma coisa muito importante para o espírito. O espírito continua sendo espontâneo. Então, tem falha de rede? Tem. Tem criança aparecendo, gritando, chamando a mãe? Tem. Tem água pedindo aqui para a pessoa? Tem. Tem gente chamando entrega de mercado no meio da live? Tem. A espontaneidade é que nos faz mais humanos, embora nós sejamos espíritos. E isso é importante. Então, não tenha medo de errar. Faça as conexões, relacione-se com pessoas na rede social, convide espíritas que você talvez tenha contato pela rede que queiram dividir suas impressões, seus pensamentos, suas atividades. Este é o momento dos espíritas estarem mais juntos do que antes. Porque antes, encontros, só era possível de maneira muito solene, congressos, encontros e tal. Aqui é no virtual. No virtual, nos resolvemos de maneira muito mais solta e muito mais agradável. E a gente conheceu tanta gente de uma forma mais profunda, que a gente não tinha tanto contato antes, não é? Que a casa é enorme. Então, a gente dá aquele oi, bom dia, boa tarde, começa a trabalhar e no encontro online, a gente tem tempo de conversar mais, conhecer mais, ter mais troca. Inclusive, o convite aos jovens. Você não sente que os jovens estão mais engajados? Qual é a sua percepção? Os jovens se resolvem muito bem. Eu costumo dizer que a mocidade espírita se resolve muito bem dentro da casa. O importante é que a casa não deixe de esquecer da mocidade. Sim. A participação do jovem é imprescindível na casa espírita e tem sido um grande alerta nesses últimos anos o número decrescente de participações dos jovens nas casas espíritas. As estatísticas de algumas pesquisas que temos contato nos dizem isso. É um grande alerta para todos nós. Eu me conectei em alguns momentos com os jovens, trouxe a eles algumas vezes nas nossas transmissões, porque eles precisam se sentir importantes e pertencentes à casa. Embora eles estejam ali no seu canto e se resolvam no seu canto muito bem. Canto fala no sentido figurado porque eles ficam no cantinho deles e se resolvem. Quando me conectei com eles um dia desses antes de se preparar para uma live, eles falaram olha, a gente pode conversar sobre a proposta, mas a gente vai fazer daqui a pouco um estudo. Ah, vocês estão estudando o quê? Ah, nós estamos estudando uma obra espírita tal. Ah, é? Vocês estão estudando essa obra? Fazendo um grupo de estudos? Ah, que beleza. Então, tá bom. Que maravilha. Então, assim, eles com as tecnologias, eles se encontraram no seu lugar, né? Então, nós temos muito a aprender com eles e vocês que têm o núcleo de jovens da casa, tragam para eles ajudarem vocês a fazerem essas conexões que faltam em termos de encontros virtuais. Eles poderão ajudá-los da melhor maneira possível, né? Tem muito espaço para o jovem trabalhar, muito espaço. E tem muito jovem também com canal no YouTube, tem muito jovem fazendo muito trabalho bacana. Sim, não tem dúvida disso. A gente não quer citar aqui porque a gente sabe que vai desmerecer alguns outros. Tem muito jovem espírito também com um precioso trabalho. E já, a gente já está no finalzinho, o que você poderia trazer desse retorno, do teu aprendizado? O que você sentiu com esse período de distanciamento físico, mas não um distanciamento real, porque nós estamos conectados, né? Qual é o aprendizado que você, para você, você sentiu, o que você leva desse período? E uma mensagem também para os nossos ouvintes, nesse período tão difícil, uma mensagem de consolo, de esperança. Acho que a gente precisa de esperança, né? Eu penso que o Espiritismo, nesse momento, ele se fortalece mais dentro de nós. A doutrina que nós abraçamos com tanto carinho, ela se torna mais preservada dentro da gente. na comemoração do aniversário do Livro dos Espíritos, que nós realizamos domingo passado em nossa casa, tivemos contato com duas introduções riquíssimas, realizadas por dois gigantes do Espiritismo, feitas para algumas edições especiais, né? O grande pesquisador Hermínio Miranda e o magnânimo filósofo método que mais soube medir Kardec Herculano Pires. Os dois nos trazem informações fantásticas, mas Hermínio Miranda nos trouxe uma informação muito bela, né? O que nós queremos trazer ou levar do Espiritismo por nossa conta? Ele nos pergunta isso numa provocação e a resposta que ele nos dá é a seguinte, o Espiritismo nos pede uma preservação, mas uma preservação que não engesse. E este momento é o momento em que nós criamos as circunstâncias convenientes para talvez rever alguns conceitos, desengessar algumas coisas que estavam começando a endurecer nas relações irracionais da doutrina espírita e que nos permitem compreender melhor as coisas. Eu repito a frase do meu querido professor Guilherme Madeira, meu professor de direito, que nos trouxe essa frase que ela é muito bela, né? A pandemia revelou o verdadeiro tamanho nosso. O quanto nós somos grandes, o quanto nós somos pequenos nos aspectos da vida. Então, encontrando esse verdadeiro tamanho dentro de você, veja o que você pode aumentar ou diminuir dentro de si para se melhorar. interiorize-se, né? A pandemia nos revelou exatamente isso, né? Para que possamos retornar com um bom senso, com uma convivência, com uma vida, valorizando mais o que é essencial. E o que é essencial? É a nossa família, o nosso lar, né? O que a pandemia nos botou dentro de casa? Para olhar um pouco o lar, não é? olhar quem está à nossa volta, né? O espiritismo não é só sendo espírita. E também olhar um pouco o mundo à nossa volta e fazer com que o espiritismo realmente se desentrave, saia das casas, saia dos muros da casa e alcance a sociedade. Não para fazer todos virarem espíritas, mas trazer a eles a consoladora mensagem que nos já reconforta, que já nos preserva. Especialmente neste momento em que nos deparamos com uma grande certeza que para nós é consolável e que para muitos não há certeza alguma a respeito que é a morte. Há uma cena que me vê à memória que foi muito comovente e é o grande desafio dos espíritas na atualidade. Há um rapaz no auge da pandemia na Itália, me parece, ele não podia entrar no hospital e ver os últimos instantes da mãe. Ele literalmente se escalou os muros do hospital e se esguerou na janela do lado de fora, arriscando sua vida para ver os últimos instantes dela a partir. Então são essas cenas que nos fazem espíritas lembrar a verdadeira missão nossa, que é levar essa mensagem consoladora para a sociedade como um todo, trazendo esperança, consolação, e este momento virá. Nós teremos que estar prontos quando tudo voltar à normalidade. Muitas pessoas vão nos procurar, pedindo respostas, e teremos que ter elas prontas dentro de nós. Façamos então nosso trabalho. Façamos nosso trabalho. Você gostaria de repetir o contato da casa? Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês? Claro, nós temos as nossas redes de contato, nós temos duas páginas no Facebook, uma que é a Casa do Cristo Redentor, Casa do Cristo Redentor, a outra que é uma página, Fraternidade Cristo Redentor, tudo junto, Fraternidade Cristo Redentor, aparece lá, é no bairro de Itaquera. nós temos também o site institucional da nossa casa, que é casadocristo.org.br, lá vocês têm acesso às informações principais da nossa casa e de como você pode nos ajudar, prestigiar nossas atividades. Nossos encontros são as palestras semanais às 18 horas, aos domingos. Se quiser, acesse nossa página lá no Facebook, dê uma marcada de gostei e siga as nossas notificações. Muito bom, já agradeço a tua companhia, as suas reflexões foram muito importantes e que possamos seguir com esperança e com muita fé, porque Jesus está conosco sempre, e os nossos mentores espirituais também, e a ajuda já se faz presente em todos nós. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, abraço a todos à distância, com muito sentimento e boa vontade de dias melhores sempre. Amigos ouvintes, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.